Bem pessoal, dando continuidade agora para a nossa parte prática do nosso mini curso de avaliação e tratamento da artrocinemática da coluna vertebral nós vamos iniciar agora com a técnica palpatória da coluna cervical primeiramente a empunhadura das mãos para a coluna cervical vocês vão posicionar desta maneira com os polegares unidos um ao outro e as mãos desta maneira que nós chamamos da palpação do pilar ósseo nós iremos palpar a região occipital do paciente, a protuberância occipital externa e vamos descendo, deslizando até cairmos numa primeira estrutura óssea essa primeira estrutura óssea é o processo espinhoso de C2 então toquei no processo espinhoso de C2, eu vou explorar esse processo mobilizando crânio no sentido crânio caudal, látero lateral e posso perguntar para o meu paciente se ele sente dor, algum desconforto ou não palpei o processo espinhoso de C2 desço deslizando meu dedo e caio no segundo processo espinhoso já apontando os meus polegares no sentido do meu joelho vou lá, exploro o segundo, agora no caso o terceiro processo espinhoso C3, movimento lateral desço agora com os dedos apontando agora um pouco mais na direção dos meus pés estou sobre C4 mobilizo também no sentido crânio caudal, látero lateral descendo mais um pouco agora com os meus dedos apontando perpendicularmente para o solo, estou sobre o processo espinhoso de C5 e assim por diante muito bem, a primeira técnica que nós vamos realizar com o paciente é o que nós chamamos de PA central ou seja, a pressão póstero anterior central indicada para pacientes com dor central aonde nós iremos posicionar os polegares na mesma pegada mesma empunhadura que nós utilizamos inicialmente sobre o processo espinhoso da vértebra palco o tecido mole lateral sem a sensação de puxar e dar uma sensação de desconforto para o nosso paciente então eu vou fazer o que? o pinçamento desse tecido lateralmente para dar firmeza na minha pegada e aí posicionando a minha mão na região eu vou tracionar superiormente e mobilizar neste sentido então eu encontro o processo espinhoso que eu quero mobilizar pinço lateralmente o tecido mole para dar firmeza na minha pegada trago superiormente e levo inferiormente na mobilização da vértebra um ritmo como se eu estivesse pingando uma bola de basquete no chão ok? então para a gente retomar um pouquinho o que nós falamos inicialmente sobre os graus de mobilização o grau 1 seria eu deformo o tecido mole e cheguei na vértebra e com esse toque na vértebra eu vou fazer uma mobilização muito leve suave gentil sobre o processo espinhoso num grau 2 eu vou utilizar já uma mobilização com uma amplitude um pouquinho maior mas preservando o limite do arco de movimento o grau 3 é o grau com que nós avaliamos os nossos pacientes para identificar o grau de irritabilidade do tecido onde eu deformo chego no tecido e levo dentro do arco preservado num grau 4 eu levo até o limite do arco e mobilizo no fim do arco de movimento ok? no grau 5 já são as técnicas manipulativas que não entrariam aqui bem essa é a pressão posterior anterior central uma outra técnica é a pressão unilateral aonde eu palco o processo espinhoso e trago lateralmente a ele então palpeio o processo espinhoso da vértebra e trago lateralmente tá? no sentido que do pilar da vértebra ok? e aí faço essa mobilização lateralmente ao processo espinhoso então essa técnica é indicada para pacientes com dor unilateral pode ser que quando eu aplique no lado da dor esse meu paciente sinta desconforto nada impede de eu usar também uma mobilização se ele tem dor às vezes à esquerda eu não consigo mobilizar nem no grau 1 a vértebra eu tenho que mobilizar ela pelo outro lado com o grau 3 tudo bem? e por fim a pressão transversa na pressão transversa nós vamos usar esta pegada com o polegar e o dedo médio ok? onde eu vou reforçar com a outra mão e mobilizar a vértebra no sentido que eu quero então vamos imaginar que eu tenho um paciente com dor do lado direito eu me posiciono do lado direito do meu paciente deformo o tecido mole palco ali no pilar cervical pinço com o meu outro dedo próximo à lâmina da vértebra reforço a minha pegada e mobilizo no sentido transversal a vértebra ok? lembrando de erros comuns para vocês que não tem uma marca adaptada como essa posso colocar o meu paciente em prono com as mãos sobrepostas e apoiadas na região da testa do paciente ok? na região frontal do paciente e de maneira que o meu paciente permaneça com uma leve nordose cervical durante a manobra ok? outro erro comum na hora das mobilizações de realizar a mobilização do meu paciente flat joelho quadril e o movimento ele não acontece com os meus braços ele vai ocorrer no meu tronco tá? desta maneira então como se eu tivesse colocando o meu manubrio ou se eu tivesse a minha gravata a ponta dela cai exatamente sobre o ponto que eu irei mobilizar ok? e aqui eu realizo a minha mobilização utilizando o movimento do meu tronco desta maneira bem dando sequência para a região torácica inicialmente as primeiras vértebras torácicas T1 T2 T3 a pegada vai ser a mesma da cervical porém eu não vou mais pinçar os tecidos moles desta maneira eu vou entrar com esta pegada sobre a região supraclavicular posiciono aqui dos meus dedos desta maneira posiciono os meus polegares e vou realizar a PA central para a diferenciação eu posso pedir para o meu paciente fazer a extensão cervical para saber se é T1 ou C7 ok? C7 tem mobilidade durante a extensão vai anteriorizar e T1 vai ficar parada então assim eu posso fazer a diferenciação e aqui desta maneira com a pegada que eu mostrei para vocês nós vamos realizar a pressão póstero anterior central nas primeiras vértebras torácicas T1 T2 T3 a mesma o mesmo agora vai valer das demais técnicas pressão unilateral localiza o processo espinhoso lembrando vocês precisam ter a referência de processos espinhosos e processos transversos da combina torácica eles não estão nos mesmos níveis tá? à medida que a gente vai descendo eles vão mudando a referência às vezes você tem o processo espinhoso no nível e a sua transversa dois níveis dois níveis acima então tem que saber posicionar para saber procurar o processo espinhoso ok? isso vocês podem encontrar facilmente enfim como é que eu faço essa palpação posiciono meus dois dedos um dedo sensitivo e uma mão que mobilize os dedos relaxados sobre a região e a minha outra mão vai pinçar esse dedo e vai mobilizar no sentido crânio caudal então aqui eu tenho T1 T2 T3 T4 T5 e assim eu vou mobilizando a pressão a PA central para a região torácica ela pode ser feita com esta pegada onde eu vou sobrepor as minhas mãos ok? e vou fazer um leve uma leve extensão e desvio radial do punho posiciono sobre a vértebra e irei mobilizar nesse sentido mesmo posicionamento anterior o movimento ocorre com o meu tronco e mobilizo no sentido perpendicular ao solo para avaliar como eu falei eu avalio com 1 grau 3 as mobilizações vão se dar de 30 segundos a 1 minuto e depois eu irei reavaliar o que? o sinal comparável que nós colhemos na avaliação inicial então esta seria a pegada a empunhadura para a pressão póstero anterior se eu fosse fazer unilateral mesma coisa trago para o nível do processo transverso da vértebra que eu quero mobilizar posiciono e ali eu mobilizo uma outra pegada também que se pode usar para fazer a pressão central pode ser coloco meu dedo médio e meu indicador sobre o processo espinhoso e venho com a minha região tenar e hipoternar sobre e faço a mobilização neste sentido a pressão póstero anterior central também pode ser usada desta forma ok dedo médio indicador tenar e hipoternar sobre a região e mobilizo aí eu vou avaliar a mobilidade da vértebra a sensibilidade e tratar os níveis conforme a avaliação por fim a mobilização transversa onde eu vou mobilizar posicionar o meu polegar abaixo meu segundo dedo tá esse posicionamento posiciono no nível que eu quero com a outra mão venho perpendicular a outra mão onde os polegares se tocam unha com unha e irei mobilizar transversalmente essa vértebra o que eu falo para vocês é na hora de fazer essa mobilização não chegue direto sobre a vértebra pega um pouco de tecido mole para dar mais conforto faz a empunhadura posiciona e mobiliza transversalmente a vértebra uma outra maneira que eu também utilizo é fazer o mesmo posicionamento com o polegar no processo espinhoso e agora eu vou entrar com o mesmo desvio com uma leve extensão sobre o meu polegar sobre a falange distal do meu polegar e mobilizo também nesse sentido tá sempre transversalmente a vértebra ao processo espinhoso que eu quero mobilizar então uma outra maneira de se mobilizar ok então PA central desta maneira ou desta maneira pressão unilateral e a pressão transversa pode ser feita assim ou como eu mostrei para vocês desta outra maneira na região lombar eu venho na região sacral palpo o sacro desci acabei de descer essa rampinha eu já estou sentindo um processo espinhoso aqui posso mobilizar lateral ou lateral e assim palpei L5 L4 L3 L2 L1 então vou no nível desejado palpando no sentido crânio-caudal e vou sentindo lá o processo espinhoso o espaço interespinhoso avalio alterações desse processo espinhoso posicionei mesmo padrão de mobilização desvio na leve extensão uma mão sobreposta a outra irei inclinar meu truco sobre o paciente e movimento para avaliar três mobilizações cada nível perguntando ao paciente sente dor desconforto ou não e a gente avaliando a mobilidade da vértebra esta então seria a pressão central a transversa mesma maneira que na região torácica ok sobrepõe uma mão a outra põe o polegar abaixo do segundo dedo mobiliza no sentido transversalmente este seria um grau 3 aonde eu estou levando e a região pélvica do meu paciente está voltando no sentido oposto este é um grau 3 de mobilização um grau 2 os dois vão no mesmo tempo a pélve e a mão do paciente e por fim um grau 4 leva até o fim do arco e ali eu mobilizo desta maneira ou como eu mostrei anteriormente para vocês posso posicionar meu polegar região do pisiforme e realizar a mobilização transversa e a unilateral da mesma maneira processo transverso ou costal posiciono e ali eu mobilizo unilateralmente bem pessoal espero que vocês tenham gostado para quem quiser mais informações sobre o nosso trabalho que nós fazemos aqui na clínica fisocita vocês podem acessar o www.fisocita.com.br e no site vocês já tem link para youtube facebook enfim as nossas redes sociais sejam todos bem vindos e aproveitem